Olá meu amigo, você pediu e nós atendemos, você aprende agora no supermercado, e aí eu te pergunto, onde você quer ver o Você Aprende Agora na Rua? Comenta aqui, muito obrigado, eu sou Felipe Dibi, até a próxima aula. Hello, meu amigo, vamos ver os vegetais verdes agora. Aqui, nós temos chives, esse, esse é cabelo, esse é cabelo, esse é egg plant, egg plant, esse é um esse é called kale, kale, esse esse é lettuce, eu vou pegar isso, esse é lettuce, esse é é chamado coriandr, 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 o que mais? vamos lá, aqui, nós temos dois diferentes tipos de pumpkins, esses são pumpkins, ok? nós já mencionei tomate, pote, coriandr, 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 zucine, ou brasileiro, brasileiro, pão, esse é ginger, esse é ginger, and these are peppers, this is called red pepper and this is called, guess what? Yellow pepper, ok? Comment here, how often do you eat chives, lettuce, coriander, kale, ginger, pumpkin, onion, red pepper, yellow pepper, beetroot, eggplant, tomato, lettuce. Do you like to eat salad? Comment here, eat healthy. thank you very much. I'm Felipe G, see you next class. Here we have different kinds of oil. This is soy oil, soy is that grain.